A Lícia tem 14 anos de idade e nasceu com paralisia cerebral. Ela vive assim na cama e só se alimenta por sonda. A família tem batalhado na justiça para que a Lícia seja atendida em casa com a maior frequência possível. Ela já teve assistência de enfermagem 12 horas por dia, mas faz um ano que o período foi diminuído para 6 horas diárias. No último dia 19 de maio, o atendimento passou a ser feito por uma empresa licitada pela Prefeitura de Campo Grande. No pacote estão três sessões de fisioterapia por dia. A fisioterapeuta dessa nova empresa que ganhou a licitação veio para cá uma vez só e não voltou mais. Além disso, a Lícia precisa de terapia ocupacional três vezes por semana e também a visita da nutricionista. Mas até agora, esses dois profissionais também não compareceram. Já procurei a Secretaria de Saúde, informei eles da situação, mas já faz uma semana que a minha filha está sem atendimento. E o que a Secretaria de Saúde disse? Falaram que ia dar uma posição, mas até agora nada. Minha filha não pode esperar porque são três sessoterapeutas por dia e ela já está sofrendo dores. E eu estou preocupada porque até essa empresa não mandou nenhum representante. Já a enfermeira deveria vir todo dia durante seis horas, mas só tem vindo de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo está sem enfermeira. Está difícil. No dia 24 de maio, a Daniela escreveu uma carta relatando o fato para a Secretaria Municipal de Saúde. Também no dia 25, não teve atendimento algum. Minha filha vem ficando desassistida dessa empresa, pois não apareceu nenhum profissional na minha residência. O documento tem o protocolo de recebimento. Eu temo que venha prejudicar cada vez mais a saúde dela. Por isso que eu venho pedir ajuda do SBT para estar divulgando, para me dar uma força. Obrigado.